Olá, boa tarde a todos. Nós estaremos agora iniciando mais uma atividade do nosso segundo forquinho, atividade intitulada como Pesquisa em Ciências, Produção e Divulgação. Nessa atividade teremos como componente da nossa mesa redonda a professora Ana Luísa Bige, licenciando em ciências com habilitação em biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, mestre em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, especialista em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz e doutora em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa, e atualmente ela é professora titular na Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia. Também teremos a presença da professora Alcione Torricideiro, ela que é graduada em licenciatura de ciências com habilitação em química pela UESC, é mestrada em ensino filosofia e história das ciências pela UFMA, professora assistente da Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia, além disso coordenadora do LADIC e da Vila da Ciência. Temos também em nossa mesa a presença do professor Luciano Artemio Leal, ele que é graduado em ciências biológicas em licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em ciências biológicas e também doutorado em ciências biológicas pela UFRJ e é professor titular da Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia, além de ser coordenador do LabGEL, laboratório de geossciências da Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia. Teremos um tempo de fala de 20 minutos para cada participante, começando com a professora Alcione, depois a professora Ana Lúcia e o professor Luciano e no final teremos a abertura para as dúvidas de todos que estiverem aí no chat nos ouvindo. Passo a palavra agora para a professora Alcione e agradeço também o aceite de todos vocês em compor nossa mesa, é uma honra, um grande prazer para nós da comissão organizadora, não ter a palavra de vocês e é algo que é bastante fundamental essa questão de divulgação em profissão de ciências para nós alunos e para todo o meio científico e também da sociedade como um todo. Boa apresentação e boa mesa redonda aos alunos. Boa tarde, povo. Inicialmente, quero dizer que é uma honra estar aqui, né, participando dessa mesa. É uma atividade de uma disciplina, de estágio, todo ano o pessoal faz um evento e esse evento, ele é focado na formação do químico, né, tanto do bacharel quanto do licenciano. Então, fui convidada para participar dessa mesa com os colegas e eu tô morrendo de saudade, são colegas que a gente tá na mesma luta, né, eu queria até fazer uma correçãozinha aí que o Jonas falou, que eu sou coordenadora da Vila da Ciência, fui coordenadora da Vila da Ciência, vou até falar um pouquinho sobre a Vila mais para frente na minha apresentação, mas no momento eu estou colaboradora da tentativa de projeto da Vila que os professores Ana Bigi e Luciana Artenes estão encabeçando a coordenação, né, estamos tentando voltar com a Vila, mas está sendo um pouquinho complicado. Então, eu agradeço mais uma vez a a parceria dos professores e também o convite dos alunos, né, dos meus aluninhos, meus alunos de estágio que estão realizando esse evento maravilhoso, tá tudo muito lindo, tô assistindo em alguns momentos, não posso assistir o tempo todo, mas tá tudo muito, muito bem organizado, muito bem feito, os temas estão maravilhosos, vocês conseguiram agregar pessoas importantíssimas nesse evento e isso é sensacional. A gente começou com a ideia de um evento até mais simples, né, vamos dizer assim, mas quando a gente vai para o meio virtual, parece que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis no sentido da gente conseguir agregar pessoas que a gente não conseguiria se a gente estivesse somente trabalhando com um evento presencial, né. Então, você pode, Jonathan, você pode colocar em tela cheia aí, por favor, a apresentação? Nenhum erro aí. Bom, mas antes de começar, eu posso ir falando alguma coisa, é o seguinte, eu trabalho basicamente na universidade, dentro da universidade, eu vou partir de ensino com a formação de professores e alguns anos atrás eu tive o prazer de começar a trabalhar com a divulgação científica no meio profissional mesmo dentro da UESB mas eu já trabalhava com divulgação científica há muitos anos atrás, desde 2007 quando eu comecei meu log em ensino de química eu nem sabia que eu estava fazendo divulgação científica, não sabia nem o que era mas acabei depois realizando outras atividades, outros projetos que eu vou informar para vocês mais para frente na apresentação e hoje eu vejo a grande necessidade de mais pessoas trabalhando com divulgação científica dentro da nossa UESB a gente ainda tem muito pouca gente trabalhando com divulgação, na verdade não deveria ser só um privilégio vamos dizer assim, da extensão deveria ser algo que todos os professores todos os cientistas dentro da universidade deveriam fazer mas a gente acaba ficando um pouco no mérito da extensão mas já é muito válido e é importante que a gente chame sempre a atenção da necessidade de mais pessoas trabalhando com divulgação científica então assim, o tema da mesa é pesquisa em ciência produção e divulgação eu queria que você passasse juntas para o próximo slide eu queria inicialmente falar um pouquinho do que é divulgação científica e popularização da ciência talvez muitos de vocês que estejam assistindo a gente aqui não tenha a real dimensão do que que seja divulgação científica ou popularização da ciência esses dois termos eles são são praticamente idênticos aqui no Brasil a gente usa mais divulgação científica na América Latina como um todo mais popularização da ciência mas quer dizer a mesma coisa o que que quer dizer? o que que é divulgação científica? é o uso de processos e recursos técnicos para a comunicação da informação científica e tecnológica traduzindo de uma linguagem especializada para uma linguagem que atinja um público mais amplo então assim, a gente sai do meio acadêmico a gente sai das paredes dos laboratórios dos grandes centros de pesquisa dos pequenos também não importa o tamanho e a gente leva essa linguagem essa produção científica para o povo em geral para as pessoas em geral para a comunidade em geral pessoas que estão dentro da escola pessoas que não estão na escola pessoas que nunca nem acessaram a escola então é de grande importância a gente fazer isso por quê? porque eu trouxe dois pontos aqui básicos, né? por que que é importante fazer divulgação científica? então o cidadão ele precisa conhecer sobre ciência e perceber o quanto ela está presente no seu entorno e influencia no seu dia a dia a gente, quando a gente fala das pessoas conhecerem sobre ciência não precisa que cada um cada cidadão se torne um cientista tenha grandes conhecimentos científicos conhecimentos muito especializados o que que é importante? é importante que as pessoas tenham a dimensão do que que é a ciência no seu dia a dia de como ela está presente do que ela faz pelo cidadão pela sociedade de modo geral e que esse cidadão consiga através desse conhecimento que seja nem que seja inicial vamos dizer assim básico saber fazer escolhas conscientes no seu cotidiano utilizando os conhecimentos científicos então às vezes a gente chega numa farmácia no mercado vê pela internet produtos que prometem grandes milagres em nome da ciência e aí a gente vê pessoas que se curvam a isso e acabam gastando mais acabam fazendo algo que não seria necessariamente aquilo que ele precisaria fazer então eu me lembro de uma vez que uma aluna minha chegou no laboratório chateada porque estava no mercado e uma pessoa estava procurando vinagre de maçã para tomar ou com cabelo não me lembro bem e aí ela foi explicar que comprasse o vinagre de álcool que era mais barato a pessoa não, mas tem que ser o de maçã porque na televisão ou seja onde foi disse que tinha que ser o de maçã porque o de maçã que funciona pelo princípio que ela queria utilizar qualquer vinagre funcionaria mas o de maçã ele é mais caro e aí por mais que minha aluna tenha dito para essa pessoa que o vinagre de álcool que era mais barato fazia o mesmo efeito ela não quis comprar ela foi lá e comprou mais caro porque a televisão disse ou alguém que ela julga importante disse que era o vinagre de álcool o de maçã que era aquela coisa que ia trazer a vitalidade para os cabelos ou que ia dar uma boa saúde para a pessoa então é importante que o cidadão saiba fazer escolhas pensando justamente numa base do conhecimento científico você pode passar para o próximo slide por favor pode passar mais uma vez então nós estamos com um problema muito sério na nossa sociedade e agora com a pandemia a gente está percebendo muito mais essa situação a política também trazendo muito disso para a gente muito dessa dessa realidade é a realidade das fake news a gente recebe o tempo todo no whatsapp pelo facebook por todas as redes sociais é o grupo da família que chega uma notícia que aparentemente é correta é uma notícia que tem uns termos que as pessoas às vezes não entendem mas por elas não entenderem acham que é importante que é verdadeira justamente porque traz uma linguagem rebuscada culta uma linguagem que parece científica e aí prejuízos com relação à saúde ao próprio entendimento da pessoa com a sua ao seu viver a sua colocação na sociedade as questões políticas elas podem ficar prejudicadas por conta de pessoas que deliberadamente criaram fatos que não existem né então as fake news esse termo já está no nosso cotidiano já faz algum tempo e todo mundo fala dele nós temos exemplos o tempo todo todos os dias nós já temos uma sociedade preocupada com esse fenômeno e buscando combater então temos portais de notícias que tentam combater nós temos verificadores de fake news que tentam combater essa enxurrada de absurdos que chegam até a gente e a gente que é professor e a gente que é cientista tem um papel fundamental de tentar driblar essa situação e levar para as pessoas algo que elas compreendam que elas acreditem e que seja uma verdade ou pelo menos uma verdade científica algo que foi comprovado pelo método científico não absurdos que foram criados por pessoas de maínole para obter algum algum benefício às vezes o benefício é só da risada na cara das pessoas e às vezes o benefício é econômico ou político passa mais um slide passa mais uma vez por favor então essas fake news elas são feitas de desinformação o que é desinformação é justamente algo criado é um texto às vezes é um vídeo seja lá o que for criado na intenção de fazer com que a pessoa seja enganada achando que é uma informação verdadeira na verdade se trata de uma desinformação passa mais uma vez e aí nós nós temos também junto com a desinformação nós temos a pós-verdade que também está no nosso meio hoje em dia e que ela vem disfarçada de eu acredito eu creio nisso minha opinião é essa por esse esse motivo eu acho que isso é verdade e da forma como é passada da forma como é colocada às vezes por uma pessoa importante um artista um político alguém que você julgue importante ela é tida ela acaba sendo tida como verdade e aí pode ser prejudicial para as pessoas pode passar mais um mais uma vez e junto também nós temos as pseudociências que vem tendo bastante bastante espaço na nossa sociedade infelizmente nós temos aí as teorias da terra plana nós temos homeopatia temos muitas outras que se dizem baseadas em conhecimentos de conceitos científicos que não tem nada de científico que na verdade são são fatos que são criados por pessoas que creem naquilo ou que querem ter algum algum benefício com aquilo e aí a gente que trabalha a consciência a gente fica perplexo diante dessa situação mas eu trouxe para vocês Jonathan pode clicar mais uma vez eu trouxe para vocês algo que é muito 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 verdadeiro para a gente hoje em dia muito verdadeiro não muito assim muito normal para a gente hoje né diante dessa situação toda que eu passei para vocês fake news informação pós-verdade pseudociência então essa frase aqui é uma frase que foi dita por um ministro de Hitler né Joseph Gable ele dizia o seguinte que uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade então as pessoas que criam esse tipo de fato né esse tipo de 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 desinformação elas entendem que as pessoas vão compreender justamente porque é falado o tempo todo então vamos falar vamos falar vamos repetir vamos mandar por corrente do WhatsApp vamos colocar na internet que as pessoas vão acreditar né passa mais um slide Jonathan por favor eu trouxe dois exemplos aqui um deles eu acho que essa semana foi uma das coisas mais faladas na internet principalmente pelo meio no meio científico no meio dos químicos principalmente que foi um cartaz que mandaram fazer né um supermercado mandou fazer com essa informação que o COVID-19 é imune a organismos com pH maior que 5.5 e aí vem dizendo ali sobre frutas verduras principalmente frutas que podem combater o COVID-19 porque tem pH acima de 5.5 então tem tanto absurdo nesse cartaz e os absurdos que mais chamam a atenção da gente que é químico é essas informações sobre o pH das frutas e é assim é fora é fora de cogitação pra gente mas uma pessoa que vê isso aí chega no mercado e vê vê um cartaz como isso vai acreditar porque o mercado está colocando aquilo ali ainda faz assim não deixe essa informação ficar só com você passe adiante isso é bem típico de fake news é bem típico de desinformação e cria um fato né cria uma informação falsa e pede pra que você passe adiante né do lado tem uma outra imagem que é um um produto revolucionário que promete tirar toxinas do seu organismo e muitas outras coisas cura até da pressão segundo eu vi na internet né que é o tal do body detox que tá pelo que eu vi tem muita gente comprando isso é um tipo uma bobina eletromagnética que você coloca dentro da água coloca os pés e começa a sair umas coisas pretas na água e aí diz assim entenda como essa imagem diz assim entenda como as cargas iônicas do body detox limpam o seu organismo o body detox libera uma carga positiva de hidrogênio não desculpa no hidrogênio da água essa carga positiva então começa a atrair as toxinas da carga negativa do seu corpo retirando metais pesados ou toxinas similares do seu corpo similar ao trabalho de um ímã magnético então pra gente que é cientista pra gente que tem algum conhecimento essas coisas são totalmente absurdas pra pessoa que nunca ouviu falar nisso vai acreditar vai comprar esse tipo de de informação e comprar os produtos né então a gente tem uma um desafio muito grande hoje em dia principalmente com a internet porque a internet ela facilita a disseminação de informações né então de um lado é muito bom e de outro lado acaba sendo ruim por esses nessas condições né por esses motivos passa mais um slide Jonathan por favor passa mais então onde como divulgar né nós temos meios de comunicação em massa como televisão rádio e por aí vai mais uma vez Jonathan por favor museus e centros de ciência aqui em GQE a gente já tá tentando há algum tempo né professor Luciana é companheiro nessa luta aí que a gente tá tentando criar um centro de ciência já faz um tempo mas a gente não consegue apoio municipal pra fazer apoio de infraestrutura e financeiro também então mas tem muitas outras cidades que tem inclusive Feira de Santana tem o Antares Salvador tem vários centros de centros e museus de ciência que são locais que as pessoas podem tomar contato com a ciência de forma lúdica de forma fácil simples que elas vão compreender e que se elas não compreenderem exatamente o que há de ciência pura por trás ela vai entender pelo menos o que aquilo ali faz parte da sua vida o que aquilo ali vai trazer pra sua pro seu cotidiano interfere em que no seu cotidiano né passa mais uma vez ou não as mídias digitais que são hoje nossas grandes parceiras na divulgação científica são baratas às vezes são de graça só depende mesmo do nosso trabalho né e tem um alcance muito grande hoje em dia praticamente todo mundo hoje tem um celular conectado na internet então é muito fácil a gente passar informações através de mídias digitais e na internet né passa mais uma vez temos também projetos itinerantes feiras peças de teatro por ruim aqui o slide laboratórios etc então a gente pode inclusive aqui dar o exemplo do laboratório da gente que eu vou falar daqui a pouco o do próprio professor Luciano que ele vai falar né que é o de geossciências que eu sou apaixonada eu sou fã do laboratório de geossciências então são locais que a gente tenta pelo menos fazer com que as pessoas conheçam um pouco de ciência se interessem por ciência entendam o que que a ciência faz pra que a gente tenha mais gente que acredite mais na ciência do que em fake news por exemplo né passa mais uma vez e temos as instituições de ensino a gente tem que lembrar que as instituições as instituições de ensino tanto as de nível superior quanto as de nível fundamental médio elas são grandes locais de divulgação científica né porque a gente pega e transmite aquele conhecimento que foi criado na academia de uma forma que as crianças e adolescentes consigam compreender então isso é uma uma transformação na linguagem da ciência pra que as pessoas comuns compreendam né não fique só no meio da academia não fique nos quatro paredes dos laboratórios passa mais uma vez então o seguinte pensando nisso a gente tem que perceber que o cientista ele precisa divulgar a ciência o que nós temos hoje em dia são muitos jornalistas divulgando a ciência e poucos cientistas é ruim que os jornalistas divulgam não é muito importante porque às vezes a gente que trabalha com ciência a gente não sabe passar pra essa linguagem de uma forma que a gente consiga comunicar pras pessoas de modo geral e o jornalista ele tem mais vamos dizer formação pra isso né mas a gente precisa se não tá lá na frente mas pelo menos ligado ao jornalismo científico pelo menos colaborando pra que as pessoas consigam acessar o conhecimento que a gente produz né então eu trouxe uma frase aí que está na declaração sobre ciência e uso do conhecimento da Unesco a livre circulação das ideias e resultados de pesquisa é fundamental pra o próprio avanço da ciência o exame de suas implicações éticas e o enriquecimento da educação então assim o cientista ele não precisa divulgar não só pra que as pessoas entendam que isso aí pra mim já seria 100% do motivo pra que uma pessoa um cientista divulgasse mas é importante pra o próprio cientista ter o retorno sobre sua pesquisa é importante que o cientista ele saiba como é que essa pesquisa vai atingir a população de modo geral as pessoas porque às vezes a gente tem uma noção muito romântica quando a gente está dentro do laboratório quando a gente leva essas questões da nossa pesquisa pra o público em geral questões éticas vão aparecendo questões que a gente não tinha percebido na vida das pessoas vão aparecendo e elas vão dando pra gente uma noção de que a gente precisa peraí bom teve esse problema então eu preciso resolver então dá uma noção de como a gente precisa resolver situações que a gente não tinha pensado antes a gente só vai pensar a partir do momento que a gente coloca a cara a tapa vamos dizer assim então o cientista ele tem uma grande importância nesse nesse sentido passa mais uma vez Joutas não vai dar tempo corre 20 minutos tá chegando então assim eu trouxe pra vocês só algumas carinhas aqui pra vocês terem se lembrar de importantes divulgadores da ciência nós temos Carl Sagan que todo mundo já ouviu falar todo mundo conhece nós temos Atila Yamarino que hoje em dia é o nome que a gente mais ouve falar principalmente no Twitter nas redes sociais dele mesmo que ele vem trazendo muita informação sobre a Covid-19 sobre o coronavírus porque ele é virologista e ele é um grande divulgador da ciência então ele tem um canal chamado Nerdologia e ele também tá no portal Jovem Nerd que ele traz essas questões científicas para o meio jovem então ele é hoje em dia uma das pessoas mais importantes em divulgar os fatos e os conhecimentos sobre o coronavírus aqui no Brasil e ao lado dele nós temos Natália Pasternak que eu sou fã dela ela criou juntamente com outros pesquisadores o Instituto de Questão de Ciência que é preocupado em criar políticas públicas com base na ciência não com base em achismos em crenças em achismo crenças de todo tipo políticas religiosas ela e o grupo dela busca que esses fatos científicos eles realmente tenham influência nas políticas públicas passa mais uma vez então rapidinho aqui só para mostrar para vocês passa pode apertar várias vezes aí juntas até chegar à Vila da Ciência por favor nós temos aqui o Ladique que é o Laboratório de Divulgação Química do Sul do Oeste da Bahia eu coordeno junto com o professor Renê nós temos atividades que são oficinas atividades experimentais em escolas e outros locais então a gente vai até onde precisam que a gente mostre um pouco de ciência para as pessoas e também a gente recebe estudantes no nosso laboratório a gente não trabalha hoje em dia sozinho a gente tem também o professor Luciano com o Laboratório de Geosciências trabalho do pessoal do Herbário com a professora Guadalupe e alguns outros laboratórios de biologia que trabalham junto com a gente na divulgação inclusive a professora Ana Bige não é só a professora Ana Bige mas a professora Ana Bige também é nossa parceira no Ladique para receber alunos mostrar um pouco de ciência e fazer com que esses jovens eles tenham um contato maior com o meio acadêmico e que queiram estudar ciência dentro do laboratório a gente também tem um projeto chamado Orbital que é um jornalzinho que fala de química e ele é mais voltado para o meio acadêmico da UESB mesmo porque traz uma linguagem um pouquinho mais rebuscada entrevistas com professores mas a gente também busca não ficar na linguagem muito culta muito técnica a gente busca fazer isso de uma forma mais descontraída temos o Clube Ciência Ativa que é um clube de ciências que trabalha com alunos do ensino fundamental e médio dentro da universidade nós temos o Química na Caatinga que é bem recente é agora da época da pandemia que é o Instagram criado para divulgar as atividades dos cursos de química da UESBG que é tanto bacharelado quanto licenciatura então eu convido já vocês também a seguirem no Instagram além do Ladique o Química na Caatinga tá a Vila da Ciência eu coloquei em memória porque infelizmente já tem alguns anos que a gente não consegue realizar a Vila da Ciência como eu falei inicialmente hoje em dia são os professores Luciano e a professora Ana Bige que estão à frente dessa coordenação mas não conseguiram fazer a Vila da Ciência justamente porque tá faltando dinheiro tá faltando empenho dos órgãos competentes pra fazer com que a gente tenha a condição de realizar a Vila da Ciência a Vila da Ciência não é nada mais do que uma grande feira de ciências que acontece na Praça Rui Barbosa que é na Praça Principal da cidade e que busca levar o conhecimento que é produzido nas escolas e na universidade pro público em geral que passa ali na praça né infelizmente desde 2018 a gente não consegue realizar a Vila da Ciência a gente espera que ela seja uma fênix né ressurja das cinzas em algum momento passa mais uma vez aí Jônatas então aqui pra frente eu vou mostrar aqui tem algumas imagens né aqui a primeira imagem é uma apresentação do LADIC numa escola de ensino fundamental no quilômetro 100 a segunda imagem é de alunos de ensino médio é cursinho eu não me lembro dentro do laboratório né então a gente leva também o pessoal do PT a gente também todo ano a gente recebe o pessoal da Universidade para Todos pra ajudar na escolha da profissão né passa mais uma vez Jônatas temos aí uma imagem de uma apresentação na exposição agropecuária então a gente realmente vai em qualquer lugar que chamou a gente né do lado aí tem a imagem do Orbital que é aquele jornalzinho que eu falei pra vocês passa mais uma vez aqui a imagem do Química Nakatinga no Instagram eu peguei essa imagem aí que foi uma homenagem que eles fizeram né a pessoa da Química Nakatinga fez ao professor Marcos Bezerra que ele foi ele entrou na lista dos cientistas mais influentes do mundo então é um professor que foi formado na UESB é professor da UESB realiza pesquisas dentro da UESB forma pesquisadores dentro da UESB e às vezes as pessoas não conhecem o público em geral na cidade muitas vezes não conhece o professor Marcos a importância que o professor tem então é importante que a gente mostre as pesquisas dos nossos professores a importância que a ciência que a UESB produz tem pra sociedade passa mais uma aqui a Vila da Ciência né que faz muita falta pra gente alguns momentos aí com crianças com jovens na praça mais uma vez mais um slide aqui é do Ciência Ativa que é a clube de ciências que eu falei então eles participaram do segundo encontro de jovens cientistas ganharam prêmios eles foram pra Salvador apresentar os trabalhos que eles criam que eles eles elaboram aqui na cidade de Jequié aqui do lado tem uma imagem de uma menininha chamada Alice abaixadinha aí junto de uma muda de planta isso foi uma viagem pra Serra do Conduru que o clube fez né tudo isso gente é possível porque a gente às vezes consegue financiamento do CNPq em alguns editais porque realmente dentro da universidade dentro do estado da Bahia dentro das condições que a gente tem tido hoje em dia na universidade tá sendo difícil realizar essas atividades com o clube mais um mais um slide esse aqui é o Galápagos que esse eu quero falar sobre ele apesar dele não ser ligado a um projeto que eu faço a parte exatamente né não é ligado ao LADIC é um projeto organizado criado por ex-alunos meus alunos que trabalharam na vila da ciência comigo que eles eram monitores depois eles passaram a ser organizadores e eles saíram da vila da ciência e criaram juntamente com a professora Carol e outros professores e também colegas deles o clube Galápagos eles também tiveram que parar atividade por conta as atividades presenciais por conta da pandemia mas eles estão com um trabalho maravilhoso na internet então sigam também o Instagram do clube Galápagos e vejam o blog que o blog deles gente é lindo maravilhoso eu sou fã do clube Galápagos também eu tinha que divulgar aqui para vocês próximo slide já está terminando esse aqui foi o meu primeiro projeto na internet de divulgação científica eu nem sabia como eu falei para vocês eu não sabia o que eu estava fazendo mas a única coisa que eu queria era eu estava desempregada parada em casa e eu queria de alguma forma contribuir para os professores com algo que eu tinha com algo que eu sabia fazer com algo que eu fui aprendendo então eu criei o ensino de química em 2007 eu tenho até hoje esse blog tenho também o Instagram eu tenho o Facebook dele tenho o Twitter e aí sou eu e eu mesmo aí é um projeto mais pessoal mesmo é voltado para professores e para licenciandos em química mas não só em química em ciências de modo geral então eu convido todos vocês também a conhecerem esse projeto e a embarcarem na divulgação científica passa mais um último slide aqui estão os contatos principalmente o contato do ensino de química por esse contato meu de e-mail vocês também podem conversar comigo vocês podem entrar em contato por qualquer uma dessas redes sociais que eu respondo rapidinho se quiser saber sobre alguma coisa se quiser participar de algo se quiser fazer alguma parceria com a gente qualquer um dos projetos a gente está aberto a análise e a fazer parcerias porque parceria é sempre importante a gente precisa que mais pessoas falem sobre ciência e façam divulgação científica então assim para fechar queria mais uma vez agradecer por esse momento poder falar um pouquinho sobre o que eu faço sobre as atividades que a gente realiza na universidade e tentar chamar mais pessoas para esse trabalho que é maravilhoso cada dia mais realmente a gente está conseguindo crescer a divulgação científica está conseguindo crescer no Brasil mas a gente precisa que cresça mais ainda vocês viram ali aquelas imagens absurdas que eu mostrei por que a gente precisa fazer isso é um dos motivos então obrigado a organização do evento e qualquer dúvida depois podem conversar comigo podem perguntar também no chat e aí e aí Nós continuamos agora a mesa com a palavra da professora Ana Lúcia Então, a palavra toda é sua, Pró Boa tarde a todos Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, só um minuto Só um minuto para eu poder conseguir projetar aqui Está aparecendo agora para vocês? Sim, Pró Está ótimo Pessoal, eu quero agradecer a organização do evento do segundo porquinho pelo convite Eu me senti muito honrada com esse convite Para falar sobre pesquisa em ciências, produção e divulgação científica É um tema muito importante, como a professora Alcione já falou Tem vários aspectos aí relacionados Eu vou tentar falar um pouquinho mais voltado para o que a gente faz no nosso laboratório de biologia Que dá suporte a pesquisas diversas na UESB Mesmo com a questão da dificuldade de financiamento A gente se empenha para poder conseguir desenvolver as pesquisas Bom, o laboratório de biologia faz parte do grupo de pesquisa Ecologia e Conservação da Fauna Que é coordenado pelo professor Ricardo Jucá Professor de Ecologia do DCB E esse grupo visa utilizar estudos diversos Para que a gente possa entender a ecologia A biodiversidade das espécies da fauna que ocorrem no bioma Caatinga E também nos outros biomas próximos aqui à nossa cidade do campo de Jequié Incluindo essa área do semiárido nordestino, mas não só Também pegando regiões de mata atlântica, de mata de cipó Para a gente entender como é que funciona a dinâmica dos animais e dos ambientes aqui na nossa região Em relação às linhas de pesquisa Eu vou falar voltada para a questão, para um público mais específico Mas a fim só de divulgar o que a gente faz no laboratório E depois eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas questões Trazendo mais para a divulgação científica, né? Para a comunidade em geral A gente tem três linhas de pesquisa Desenvolvidas lá no laboratório de biologia A gente trabalha com citogenética de formigas Que é o estudo dos cromossomos, né? Do conjunto genético De espécies de formigas regionais Que têm importância econômica Então, por exemplo Para ilustrar, eu só trouxe um estudo aqui De uma espécie chamada Vasmane aurocontata Daqui de Jequié Conhecida na região como pichichica Ou caçaramba Ou pequena formiga de fogo O pessoal deve conhecer Quando os trabalhadores rurais vão colher os frutos Pode receber uma ferroada dolorosa Então, assim É uma importante espécie De importância agrícola, ambiental Que pode levar a perdas na produção cacaueira Então, veja As pesquisas que nós fazemos Mesmo sendo de base biológica Elas são pesquisas que podem ser aplicadas E aí seria o conhecimento científico Que tem sua aplicação Para a vida do trabalhador rural Nós trabalhamos também Com ecologia de formigas Tentamos entender as espécies Estimar a riqueza de espécies A diversidade As interações ecológicas Que existem entre elas Então, por exemplo Desde esse projeto A gente começou em 2008 Isso E o anterior em 2012 Aqui nós temos novamente A imagem da caçaramba Da pequena formiga de fogo E ela aparecendo na ponta de um lápis Só para a gente ter ideia do tamanho Então, uma formiga muito pequenininha E ela, quando ocorre Em, vamos supor Mais do que 20% De determinadas amostragens Com protocolos especializados Ela é uma indicadora De que o ambiente está Ambientalmente degradado Que é uma espécie Que se dá bem Em condições antrópicas Por outro lado Por outro lado Essa outra espécie aqui Do gênero Taumatomimix Ela é uma espécie Bioindicadora De áreas preservadas Então, quando nós fizemos Um estudo Amplo Há alguns anos atrás Nas regiões de Ibirataya e Itamari Por exemplo Nós Encontramos 64 espécies De formigas Numa área De aproximadamente 12,5 hectares Né? E Em Itamari Nós encontramos 81 espécies E essa formiga Desse gênero Taumatomimix Foi uma espécie Abundante Em Itamari Então, ela é Um indicador Ecológico De que as condições Ambientais Estão boas Naquele ambiente Por outro lado A vasmânia Aurocontata Em quantidades Elevadas Já é um indicador De condições Antropizadas Então, assim Esses estudos De ecologia São importantes Porque eles podem Trazer informações Para nós Sobre o estado De conservação Do ambiente Então, a gente Pode utilizar Esse resultado Dessas pesquisas Aqui embaixo Também eu trago A imagem Da formiga de estalo Que é uma predadora Que a gente Também estuda Ela E principalmente Num trabalho novo Que a gente Está fazendo agora Que eu vou falar Do próximo projeto E essa uva Essa daqui É a ata levigata Que é essa uva Cabeça de vidro E a ata sexo Que é essa uva limão Então, assim Eu trouxe algumas Principais Só para chamar A atenção da gente Um projeto Que tem a ver Teria uma aplicação Mais na área De química Vamos dizer assim Aplicação Para estudos No meio ambiente É a utilização De formigas Para avaliação De impacto ambiental Então, a gente Está fazendo um trabalho Numa área Próxima A uma mineradora De níquel Aqui na região De Itajibá E áreas controle Como o GQE A gente está usando Ibirataya Como áreas controle E a gente está fazendo estudos Para fazer O levantamento De metais pesados No corpo Dessas formigas Inclusive o professor Marcos Bezerra Que nos ajudou É o nosso colaborador Nesse projeto Para a questão Das análises químicas Que a gente faz Aqui a gente tem A quantidade de metais Os itens que nós avaliamos Manganeio Esferro Níquel Cobre Zinco Enfim Então são pesquisas aplicadas Nós temos Como laboratórios envolvidos O laboratório de biologia Que é onde eu fico situada E a gente estabelece Parcerias Dentro da UESB Campos de GQE Com o laboratório De citogenética A professora Caroline Garcia Que a professora Alcione já falou Inclusive o clube De ciências Galápagos Também desenvolve Algumas atividades Lá no nosso laboratório E a gente é parceiro Também do clube De ciências Galápagos E a gente também Tem parceria Com o professor Marcos Bezerra No laboratório De química analítica Para fazer as análises Químicas Nesse último projeto Que eu falei E a gente tem Uma parceria também Com o meu ex-orientador De doutorado E a gente faz Os trabalhos Lá no laboratório De biologia celular Estrutural Da Universidade Federal De Viçosa E a gente leva As amostras Para o núcleo De microscopia E microanálise E a gente consegue Processar esse material E é claro Que essas parcerias Aqui são muito Bem bondosas Porque às vezes Mesmo a gente Sem ter muito Recurso financeiro Essas parcerias Permitem que a gente Faça o nosso trabalho Bem, então assim Várias pesquisas Já foram realizadas Algumas já foram Finalizadas Outras estão Continuando De 2007 a 2012 Existe um trabalho Sobre ecologia Diversidade de formigas Depois ele já Se encerrou A gente tem Teve também Um trabalho Com citogenética De espécies A vasmania Do pontata Que eu falei Para vocês Essa pichichica E algumas outras Formigas associadas Ocorrentes Em áreas de mata E cacauau E atualmente A gente está Com um projeto De citogenética De colônias Dessa vasmania Do pontata E um outro tipo De vasmania Que é a roxai Que tem uma importância Ambiental e ecológica Também E é confundida Muitas vezes Com a do pontata Inclusive A gente tem Alguns resultados Inéditos Para essa espécie Aqui Vasmania roxai E o projeto Utilização de formigas Para avaliação De impacto ambiental Causado por Extração de níquel Aqui na região Sudeste da Bahia Bem Então Nesses projetos Eu trouxe rapidamente Só para vocês Terem uma ideia Mais ou menos Do tipo de resultado Que a gente pode obter É claro Que são estudos Biológicos Resultados biológicos Mas a nossa intenção É que a gente consiga Divulgar esses resultados E trazer Tirar do meio científico E trazer Para uma linguagem Mais acessível Para que as pessoas Possam entender A gente tem feito isso No clube de ciências Galápagos mesmo Nós tivemos um estudante Do clube Que foi estagiário Nesse nosso projeto Então aqui A gente pega a formiga E aí a gente estuda O conjunto cariotípico Que se refere ao tipo De cromossomos Morfologia Quantidade Então o que eu tenho Com isso Esses resultados Eles poderão Oferecer para a gente Inferências Sobre como as populações Dessas espécies Se ocorrem no ambiente Como que elas Ocupam o ambiente Então aqui A gente encontrou Uma semelhança No cariótipo Das formigas de Dário Meira Com o florestal A gente encontrou Também uma semelhança No cariótipo A partir dessa técnica Que é a coloração Convencional Entre áreas De Liel Em Jequié Então assim Fizemos uns estudos Também lá em Itacaré O que que isso Quer dizer Qual que é a importância Disso Né Se quando a gente Entende As questões Evolutivas Envolvidas Né Em relação A adaptação Dos animais No ambiente Isso pode nos trazer Resultados Que a gente pode Propor Por exemplo Medidas de manejo Dessas populações Estatus de conservação Do ambiente Então isso tem Uma aplicação E a gente pode Divulgar isso Para a comunidade Tentando trazer Uma linguagem Mais acessível Né Essa linguagem Mais científica Seria divulgado Onde? Em eventos Científicos mesmo Né Trabalhos Especializados Tá Só para ilustrar Também uma outra espécie Que a gente começou A estudar agora Né Doremirmex torácicos Que também Resultados São inéditos Para o Brasil Antes só tinha dados Para o Peru E para o Peru O número cromossômico Era diferente Eram 18 cromossomos Nós encontramos 16 Então assim Temos que decodificar Essa linguagem Para trazer ela Para uma linguagem De divulgação científica Para que todos Tenham acesso Né Aqui nós estamos Apresentando Alguns resultados Sobre estudos Feitos Né Nas análises Químicas Né Lá no laboratório De química analítica A gente trabalhou Com populações Dessa uva Ata levigata E ata sex Densida Odontomacos hematodos E odontomacos baúlis E aí a gente verificou Por exemplo Nós verificamos Acúmulo de ferro De zinco Né Através Dessa Dessa técnica E nós sabemos Que o zinco É um marcador De poluição ambiental Então principalmente Para as saúvas Na verdade Né O zinco Foi bem aumentado Nós fizemos cálculos Também de fatores De bioacumulação E verificamos Que o zinco Realmente foi aumentado Nessa espécie Porque essa espécie De saúvas As saúvas cortam folhas Levam para o interior Do ninho Vivem lá Né Durante anos Então é uma boa formiga Para a gente Fazer estudos De biomonitoramento Ambiental O que a gente está fazendo A gente tem Algumas amostras Né Que nós analisamos 2014 2015 2018 Infelizmente Mais recente Não podemos ir ao campo Por causa de verba E depois Por causa da pandemia Então assim Foi tudo cancelado E esses resultados Aqui são resultados Dessa época Que nós temos E a nível de comparação A gente utilizou Uma formiga outra Que é uma formiga predadora Que não vive Com ninhos fixos São ninhos Que ficam No ambiente temporariamente Elas são nômados Migram de uma região Para outra Tem uma biologia Um nicho ecológico Diferente Da formiga saúva E a gente utilizou A título de comparação E realmente Os resultados Para elas São diferentes Então assim Nos eventos A gente tenta apresentar E trazer essa informação Para que todos Possam entender A gente fez Análises também Da presença dos metais Não só por análise química Mas através De uma técnica De microscopia eletrônica De varredura Do tipo AXDS Esse aqui a gente fez Lá na Universidade de Viçosa Porque lá tem O núcleo de microscopia eletrônica E microanálise E a gente fez Em parte do corpo Da formiga Então na técnica Da análise química A gente usava Formiga como um todo E macerava Colocava na estufa Macerava E usava Formiga tudo Aqui não Aqui a gente abria O corpo da formiga E via por dentro Então a gente analisou O corpo gorduroso Que é um tecido Que metaboliza Inseticidas Agrotóxicos Substâncias químicas E possivelmente Também está relacionada Com a metabolização Dos metais E a gente usou Também o estúbulo De malpí Que seria Uma função semelhante A que os rins Tem para nós E o reto Que é a porção final Do intestino Posterior E aí a gente Comparou também Esses resultados Aqui a gente viu Outra informação Que o cobre É que foi o metal Que predominou O cobre também É um marcador De poluição Assim como o zinco E ele é muito encontrado Nas partes jovens Das folhas das plantas Que essas formigas Levam para cultivar O fungo simbionte Então Como a formiga Se alimenta do fungo Essa quantidade De cobre Elevada E eu esqueci De falar Mas o zinco Também Ela usa Para a composição Do exoesqueleto Então assim A presença Dos metais No corpo das formigas Ela é comum Até um determinado ponto E ela é importante A questão Que a gente Está avaliando aqui Seria essa quantidade Quando ocorre De forma elevada Uma biomagnificação Vamos dizer assim Como é que a gente Produz A pesquisa No nosso laboratório Na verdade A pesquisa Passa por várias etapas Então a gente Lê muitos artigos Discute com os alunos Que estão estagiando E a partir disso Vai surgindo ideias A gente vai propondo Perguntas E a gente vai para o campo Escreve o projeto E aí a gente Faz a coleta De material biológico Leva essas formigas Para o laboratório A gente leva também Solos dos ninhos Porque a gente faz Análises Dos metais Nos solos Também E a gente parte Para essas análises Biológicas e químicas Nos laboratórios Que a gente tem Parceria E quando estamos Com esses resultados A gente tem que partir Para análise estatística E depois Discutir esses resultados E publicar Seja em periódicos Seja em análise De eventos Então assim A gente tem produzido Uma quantidade razoável De material É claro que nós Pretendíamos publicar Mais em eventos Mas com A gente sabe A dificuldade de recurso A gente está Meio atrasado Em algumas publicações De determinados resultados Mas vamos lá Nós apresentamos Resultados importantes O ano passado Num simpósio específico De formigas Que é o simpósio De mermecologia É um evento Nacional e internacional Então nós levamos Dois trabalhos Esse e um outro Que aparece mais na frente Com dados citogenéticos Nós também apresentamos Resultados no evento Do ano anterior Que é de dois em dois anos Nós também publicamos Trabalhos, né Em periódicos especializados Novamente, né Num simpósio Então assim Eventos pertinentes Da área científica Nós Divulgamos os resultados Publicamos também Em revistas diversas Com ajuda também De outros colegas Colaboradores Então Do campus da UESB Também tem a professora Karine Carvalho Que trabalha com formigas Agora ela foi transferida Para a vitória da conquista Tem professor Ivan Nascimento Professor Jacques Delabi Lá da UESB Da CEPLAC E daqui também A gente tem a Juliana Zina Enfim Então trabalhos em cooperação Esse trabalho aqui Da sociobiology Também foi um trabalho Bem importante Que a gente fez junto Sobre as formigas Aqui da região Na área de mata de cipó Aqui em relação Aos trabalhos Trabalhos de conclusão De curso De um aluno Que foi orientado por mim E também teve coorientação De professores da genética E a gente está com um artigo Já faz um tempo Para que possa ser finalizado Mas eu creio que esse ano Ele seja finalizado Para que a gente encaminhe Para a publicação Como é que os alunos Podem ter acesso às pesquisas? Bom, pode ter acesso Consultando as publicações Indo lá no laboratório Uma coisa interessante Que eu não falei Mas que a professora Alcione falou E realmente vale a pena A gente falar A professora Alcione citou Que a gente é parceiro Na Vila da Ciência Tentamos fazer E adiante Mas tivemos alguns problemas Mas enfim O nosso laboratório E do LADIC Porque nós recebemos estudantes Das escolas Então as escolas vão lá E os meninos ficam fascinados A gente mostra As coleções de formiga Que a gente tem A gente mostra os microscópios Mostra as lâminas Com material biológico Então a gente recebe Muitos alunos de escola Para fazer a divulgação científica Né? Assim Temos a necessidade Até de divulgar mais Na internet A gente não tem esse trabalho Ainda de divulgação científica Na internet Mas é importante mesmo, né? A gente tem divulgado mais No meio acadêmico E para estudantes de escolas Que vão lá no laboratório De biologia E visitam a gente Né? Mas eles Tem dado resultado Eu espero que a gente Consiga divulgar mais Né? E eu queria agradecer também A Clube de Ciências Galápagos Pela participação também Lá nas atividades Do laboratório Quero agradecer especialmente A organização do evento Pelo convite Muito obrigada Ao laboratório de biologia Da UESB Né? Pelo suporte estrutural E também A UESB Pelo financiamento Dos projetos E Todas as pessoas Que são parceiras Né? Tantos orientandos Que levam com muito afim Com as atividades E os colaboradores Não só da nossa instituição Mas também de fora Então muito obrigada a todos Aqui embaixo tem o meu e-mail Então quem quiser conversar Depois Mandar alguma pergunta É Pode se comunicar Através desse e-mail aqui Tá, gente? Então Eu encerro aqui A minha Minha apresentação Deixa eu finalizar aqui Ok Ok Boa tarde Boa tarde a todos E a todas Queria Agradecer também O convite Para participar desse evento E Quero dizer que Estou muito Feliz De estar entre Os amigos aqui A Alcione E a Nabich E E também De tentar manter Agora esse padrão Dessa mesa redonda Né? Que não é fácil Depois dessas duas aí A gente Fazer Tentar Manter Esse padrão Aí das Apresentações Mas Muito legal Assim E também É uma É uma honra De estar Participando É a primeira vez Que eu participo Aqui do Forkin Mas Já estou Estou achando Bem Bem legal Já E E essa parte Também Da Da Divulgação Científica Eu acho Que é muito Importante Porque a gente A gente tem que Publicizar Aquilo que a gente faz Então A gente tem que Não adianta As pessoas só Valorizam Aquilo que Conhece Né? Então a gente tem que Não é fazer Propaganda Né? Mas é publicizar Para que as pessoas Tenham acesso A esse conhecimento E tenham Noção Do que a gente faz Dentro da universidade E como Cientista No geral Né? Então Eu Eu sempre digo Né? E não fui eu Que criei Essa Essa frase Mas Eu repito Que A A paleontologia Que é a área Que eu trabalho Ela é uma das portas Da entrada Da ciência Então eu me sinto Bem honrado Em ter A paleontologia Como ciência Porque Todo Menino E menina Adora Dinossauros Então Eles Procuram saber Sobre dinossauros E quando eles descobrem Que na nossa cidade Tem um laboratório Que trabalha com fósseis Que trabalha com dinossauros Então eles ficam Malucos Para conhecer E quando chegam lá No laboratório Eles Enchem de Pergunta A gente Então A gente fica muito Satisfeito Porque Muitas vezes Os Os jovens Eles vão em busca Desse conhecimento Por Curiosidade Na maioria das vezes É por curiosidade Como é que viviam os dinossauros Como é que eles morreram Como é que se extinguiram Por que não tem mais dinossauros Hoje em dia E acabam depois Se interessando pela ciência Muitos deles E vão para outras áreas Botânica Zoologia de invertebrados Zoologia de vertebrados Para a área da química Para a área da física Então Digamos que A panacologia Ela cumpre esse papel Bastante importante Da Da divulgação Da ciência E o que eu Quero abordar Aqui hoje Com vocês É a gente Discutir um pouco Os trabalhos Que a gente desenvolve Lá no Laboratório De geossciências E Muito mais Claro Eu sou um biólogo Falando das coisas De panacologia Mas eu quero Que vocês Pensem sempre Com a cabeça De químico Claro A maioria do público Aqui é químico Então Pensem com essa cabeça E tentem imaginar Alguma coisa Ligada à química Eu vou falar muita coisa Eu vou puxar um pouco Para a biologia Mas eu vou tentar Dar esse aspecto Mais para a química Porque eu estou Num processo De encantamento Dos alunos de química Que eu quero Que a participação De mais Alunos de química Lá no Laboratório Então Tentar fazer Essa interdisciplinariedade Porque a gente Convive muito bem Eu já tive Muitos alunos de química Nos últimos anos Eles têm se afastado Um pouco Do laboratório Então a gente quer Novamente buscar Uma leva De alunos Então pense mais Nesse aspecto Então eu vou Mostrar algumas Algumas pesquisas E depois vou abordar Também essa parte Da divulgação Então Por exemplo O que está Na moda Agora de quando assim Na nossa região Aqui E no nosso Laboratório É a pesquisa De fósseis Em cavernas Então Imagina que Essa figurinha É bem complexa Mas ela é bem Apesar de ser complexa Ela também é Bastante completa Então a gente tem Aqui um perfil De uma caverna Então é um corte Lateral Da caverna Uma reconstrução E aí a gente tem Várias entradas Aqui De possíveis Restos orgânicos Que vão cair Dentro dessa caverna Vários locais Aqui E que podem Se fossilizar Então esses restos Podem se conservar Aqui nesse Nesse ambiente De caverna E por que Eu digo que está Na moda Porque na nossa região Aqui a gente tem Várias Indo mais para o lado Da chapada Diamantina A gente tem várias Cavernas Que tem fósseis Então a gente está Trabalhando intensamente Nisso Com vários colaboradores E depois a gente vai Falar sobre isso E em colaboração Com outros Professores Então Já que a gente tem Várias cavernas Com vários fósseis Nada mais justo A gente trabalhar Com esses fósseis E eles nos contam Histórias Realmente Fantásticas Da vida Passada Aqui na Terra Então aqui nós temos Um ambiente de caverna Então imagine Aquele organismo Entrou por algum motivo Naquela caverna E os seus restos São preservados Aqui não sei se dá para ver É um esqueletinho Aqui de um rato Tando banhado Em uma caverna Aqui de Ituaçu Então esses restos Ficam preservados Nessa caverna E esses restos Vão nos contar A história Desse organismo A época que ele viveu Foi na época do gelo Na época do gelo E tal E por que ele morreu Por que ele chegou Naquele local Às vezes A câmara da caverna O salão da caverna É um local Bastante De difícil acesso Então imaginar Como que ele chegou lá Já é uma investigação Que a gente tem que fazer E depois Quais os elementos Que se agregaram A esse resto orgânico Então aqui nós temos Algumas flores de aragonita Algumas cristais de aragonita Do teto da caverna Então entender Como que esses minerais Aqui dessa rocha Vão preservar Aquele resto orgânico Então esses minerais Vão estar lá Na estrutura coloidal Lá daquele solo Dissolvidos E depois eles vão ser Recristalizados E muitas vezes Eles se recristalizam Dentro desses restos orgânicos Que basicamente São ossos Dentes E as partes mais duras Então eles vão recristalizar Dentro desse organismo Então entender Primeiro Como que o organismo Chega lá Esses restos orgânicos Chegam nessa caverna E depois entender Como que ele se conserva Nessa recristalização Dos minerais Dentro desses ossos Depois eu vou abordar Um pouco mais E também entender Esses locais Onde esses restos orgânicos Foram preservados Então imagina Esse organismo ali Entrou Num 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 Buraquinho ali Numa cova Né Num Num espaço E ali ele se acomodou Ou por intenção própria Ou então ele foi carregado Pela água Da caverna E se E foi Amontoado ali Naquele espaço Então aqui a gente tem Uma ampliação dos ossos Então Entender como que esses ossos Ficaram nesse ambiente Quimicamente Ativo Digamos assim Né Se estava com água Então essa água Pode estar carregando Os Os elementos químicos Que depois vão se transformar Nesses cristais Ou se ele estava Em ambiente seco E não teve Essa influência Desses elementos químicos E não cristalizou Os minerais Então todas Essas histórias A gente consegue Levantar E ter uma visão Geral Desses restos Depois que ficam Preservados Aqui Só para ilustrar Um exemplo Bem claro Numa mesma caverna No mesmo local A gente pode encontrar Um osso Completamente Preservado Parece que O bicho morreu ontem E um osso Completamente Incrustado Por Carbonato e cálcio Então São dois Ambientes Quimicamente Ativos Na época Lá da era do gelo Que foram modificados E acabaram Modificando Esses restos Orgânicos Um pode estar Muito mais bem Preservado Que o outro E vice-versa Então Todas essas histórias A gente consegue Resgatar A partir Dessa Dessa análise Desses retos Orgânicos Então Isso vai se encaixar Num processo Diagenético Então A gente tem O processo Diagenético Que vai formar As nossas rochas O solo E aqueles Elementos Inconsolidados Vão se consolidar Vão virar rocha E se nós tivermos Restos orgânicos Nesse Nesse solo Eles também vão Sofrer o processo Diagenético Que nada mais é Do que o processo De fossilização Então Aqui só Para exemplificar Nessa figurinha Nós temos aqui Uma mandíbula Essa mandíbula Está lá No solo E ele começa A sofrer Então o processo Ou de Intemperismo Ou de Conservação Ele é soterrado E nesse Soterramento Esse processo Diagenético Que faz com que Esses elementos Químicos Disponíveis No solo Que vão invadir Esse osso E vão preservá-lo Porque a gente tem A cristalização A formação de cristais Dentro desse osso E a gente vai ter Então a preservação Da estrutura Natural Desse osso Muitas vezes A gente vai perder A parte orgânica Total do osso E vai ficar só Com a parte mineral Então esses restos Orgânicos Vão passar Por processos Intensos De mudanças Químicas De estabilização Desses minerais Vai sair A hidroxapatita Dos ossos E vai entrar Licalcita Vai entrar Sílica Então são vários Elementos químicos Que vão se Vão agir Nesse resto orgânico E vai acabar Por Conservá-los Então esse processo Diagenético É bem importante E é um processo Bastante químico Então a gente não pode Perder isso Em mente Pois bem Após esse Organismo Esses restos Sofrerem Todo esse processo De conservação No No ambiente Na rocha Quando a gente Coleta A gente vai estar Desconstruindo isso Então o organismo Lá passou por Milhões de anos Conservados Na rocha Então quando um Paleontólogo Ele encontra Ele vai para o laboratório Para preparar E vai Desconstruir aquilo Que foi construído Pela Natureza Mas é por um bom Motivo Um bom e nobre Motivo Porque ele vai Preparar esse material Para que ele seja Exposto e seja Estudado Então a gente vai fazer A exposição do fóssil Que está Imerso naquela rocha Para que depois A gente possa estudar Ele e trazer ele A vida Então a vida Digamos assim Entre aspas Trazer a vida Científica Então a gente vai Usar processos Aqui mecânicos De extração E processos químicos Por exemplo Esse fóssil Aqui que foi preparado Por um processo Químico E físico A gente pode Por exemplo Isso aqui é Uma compressão Calcária Então a gente vai Pingar aqui Ácido Um ácido CCO3 Para que ele faça A dissolução Aqui desse Desculpa HCL Para que ele faça A dissolução Dessa rocha E a gente consiga Então trabalhar Com material Mais Melhor A gente vai Fragilizando a rocha Por um processo Químico E vai extraindo Esse fóssil Dessa rocha Para que depois A gente consiga Estudá-la Então Todos esses processos Vão envolver Várias ciências A gente vai estudar A biologia Do fóssil Através da Paleobiologia A gente vai Entender a parte Da preparação Desse fóssil Mecânico Química Então a gente tem Vários elementos Várias ciências Trabalhando em conjunto Nós também temos A parte da curadoria Do fóssil Então a gente vai usar Vários tipos de Colas E resinas E produtos Que vão conservar Esse fóssil Porque a partir do momento Que a gente retira Ele da rocha Ele vai acabar Ficando frágil Ele vai ficando mais Instável E a gente tem que usar Então novamente Algum produto Que estabilize Então isso também Vai ser um trabalho Bastante importante Que a gente vai A gente vai usar Por exemplo Um paralóide Que é uma Uma resina De poliéster Que é aplicada Em cima do Fóssil Ou a gente vai usar Uma guma laca Dissolvida No álcool Para a gente Proteger esse fóssil Ou aqui Nessa figurinha Que a gente vai usar Uma resina Uma resina Mais Que parece Uma resina De vela Esqueci o nome Agora Que vai proteger Esse fóssil Para que ele Não quebre A sua base Então são vários Elementos Que a gente pode Utilizar Nessa parte Da curadoria Então a gente vai Começar a nossa Pesquisa Então lá no laboratório Principalmente hoje A gente está fazendo Uma pesquisa De caracterização Desses ossos Fósseis Então a gente vai pegar Esse osso Vai cortar E vai fazer Uma lâmina Para observar Ao microscópio Quem já fez aula Comigo Elementos de geologia Paleontologia A gente tem A gente sempre observa Esses materiais Em microscópio Então só para ilustrar Então só para ilustrar aqui Esses ossos São cheios De canalículos E espaços abertos E é por aí Que vão entrar Os nossos minerais Para conservá-los Então quando a gente Faz um corte Paleostológico A gente vai observar Internamente Ao microscópio Quais elementos químicos Estão lá Conservando Então aqui nós temos Uma imagem ao microscópio Essa parte aqui Mais escura Aqui da direita Ela é O osso em si O material fóssil O material osso Fossilizado E aqui Essa parte mais À esquerda Nós temos vários Tipos de minerais Que estão nas Trabéculos Aqui dos Da cavidade Medular Do fóssil Então a gente consegue Identificar Processos Geológicos Identificar Quais os Minerais Que estão aqui Conservando Esse material Ou então O material pode estar Muito mais bem Preservado Como esse aqui Aqui nós temos Uma ampliação Em que a gente consegue Ver várias estruturas Aqui dos ossos fósseis Então são São trabalhos Que são feitos Então que a gente desenvolve Lá no laboratório Para tentar explicar Contar a história Daquele organismo Então por exemplo A osteistologia Que a gente trabalha hoje Ela dá Pelo menos Quatro sinais Do osso fóssil A ontogenia A filogenia A biomecânica E o polioambiente O polioambiente É aquele Que eu falei Se ele caiu Naquela caverna Ele vai contar Toda a historinha De como era Aquele ambiente Daquela caverna Então a gente vai se preocupar Não só com o osso Mas com todo o entorno Daquele fóssil Como era o ambiente Naquele local E a gente consegue Também separar Os tipos de elementos Ósseos O saverziano Fibro lamelar Lamelar Então mais para a parte Da biologia A gente consegue Determinar Quais são os grupos Fósseis Que a gente Pode encontrar Nesse Quando a gente Fazer Essa análise Mais Osteostológica Tudo isso Identificando Estruturas E tecidos Ósseos Diferentes Naquelas lâminas Que a gente vai Produzir Então só para Ilustrar isso Para não deixar A biologia De fora Dessa conversa A técnica Paleostológica É bastante Simples E é muito bem Ilustrada Na bibliografia A gente vai pegar Aquele osso Vai fazer Um corte Transversal Na diápis A parte central Do osso Vai incluir Ele em uma resina Uma resina Acrílica Essa resina Acrílica Vai ser Desgastada Desbastada Aqui com lixas Com a ajuda De água Para não riscar Muito material E depois Essa Fina Película Fixada Numa lâmina Estológica Pode ser observada Então no microscópio De luz Transmitido Basicamente Resumidamente São esses Os passos Que a gente consegue Determinar Para fazer Uma lâmina Osteostológica Mas quando a gente Está fazendo O corte No material A gente Acaba Claro que a gente Vai destruir o fóssil A gente está cortando Esse material Com uma lâmina Diamantada E sempre vai sair Pequenos fragmentos Esses pequenos fragmentos A gente pode reunir Eles Em pozinho Esse pozinho Que sai E fazer uma Análise Em DRX Que é o difratrômetro De raio X O que isso significa? A gente vai Determinar Os elementos Químicos Daquela amostra E com base Nos elementos Químicos Da amostra A gente consegue Determinar Quais os minerais Que estão Preservando Aquele Aquele fóssil Então isso também É uma coisa Que a gente faz Em parceria Com o laboratório De química De Itapetinga Essa é uma coisa Que a gente consegue Fazer hoje em dia Por exemplo Aqui a gente tem Um exemplo De um fóssil De caverna Que a difratrometria De raio X Demonstrou que Os elementos Químicos São muito Pelos picos Do gráfico Do Rx Os elementos Químicos São muito menores Do que a Fluorapatita Então A fluorapatita Do osso Está muito mais Presente Do que Os minerais Que preservaram Aquele fóssil Só para a gente Entender Mais ou menos Como é que funciona Essa dinâmica Na parte Da extensão A gente tem Os trabalhos Não só Os discentes Lá da própria UESB Visita o laboratório Então a gente tem lá Não só os alunos De biologia e química Mas também os da enfermagem Os da medicina A gente atende lá Porque eles Trabalham com histologia Mas eles também Querem entender Como era a histologia Dos fósseis Então a gente sempre faz Uma Colaboração com os professores Que dão aula Para esses cursos Visitas ao laboratório De outros Discentes De outro curso Mas principalmente A gente tem As visitas Ao laboratório De escolas Aí eu quero fazer Um agradecimento Para a professora Alcione Professor Renê Que essas visitas Foram muito alavancadas A partir da combinação Das visitas Com o LADIC Então o LADIC Fazia seus Agendamentos E nos jogava junto Nessa parceria Nos jogava junto Para as escolas Também fazerem A visita Teve ano Esse ano De 2019 A gente recebeu Mais de 400 alunos De escolas No laboratório Inclusive aqui Um evento Do Dia das Crianças Que as escolas Aqui Acho que aqui É uma aluna Do grupo Galápagos Fizeram um evento Do Dia das Crianças Se as crianças Foram lá visitar O laboratório E aí Já viu A criançada Fica louca E começa a perguntar E hoje em dia Essas visitas Com a pandemia A gente está fazendo Meio que Palestras Nas escolas Virtualmente Para tirar dúvidas Responder perguntas Algumas lives Visital E também Estamos organizando Uma amostra Virtual Eu já vou falar Sobre ela Sobre a amostra A gente Quem conhece O prédio Dos laboratórios Já viu Essas vitrines No corredor Então a amostra Começa do lado De fora Do laboratório E mais lá O fundo Então a gente tem A entrada Do laboratório Onde os visitantes Estão lá dentro Nós começamos aqui Visitando minerais Rochas Alguns fósseis Algumas réplicas De fósseis E depois eles entram Lá para uma visita Mais interativa Eles tocam Nos fósseis Tocam nas rochas Analisam os minerais A gente coloca Os microscópios Para eles verem O interior dos ossos Então é uma parte Bem mais interativa Que eles conseguem Perguntar E ficam mais à vontade Para se divertir Lá com os elementos Que a gente tem No laboratório A gente também Atende as escolas Com amostras De rochas Fósseis E minerais Então aqui A gente tem Um exemplo Cada amostra Dessa Tem Um QR Code Aqui Tem um nomezinho Mas tem um QR Code Que leva Para um Site da internet Pode ser O Wikipedia mesmo Que a gente confere As informações Mas leva Para um site Explicando mais Sobre Esses Materiais Muitas delas Levam Para um canal Que a gente tem No YouTube Que tem Mais informações Sobre rochas Sobre fósseis E a gente também Trabalha com réplicas De fósseis Então por exemplo A gente pega Fósseis Ou até mesmo réplicas Aqui é uma réplica Do mesossauro Mais à esquerda A gente pode pegar Essa réplica E reproduzir Replicar ela E fazer mais réplicas Então a gente consegue Também atender Algumas escolas Com essas réplicas Doando Essas réplicas Então aqui tem um exemplo De um fósseis Que foi replicado Essas réplicas Servem tanto Para pesquisa Quanto para Divulgação Científica A gente consegue E durante As visitas Ao laboratório Quando as turmas São menores Da escola A gente consegue Fazer réplicas Que os próprios Alunos fazem As suas réplicas A gente usa Material lá Que não é tóxico Como o Alginato E gesso E aí eles conseguem Meter a mão na massa E fazer as suas Próprias réplicas E levarem para casa É muito Muito legal Sobre as nossas Mídias sociais Nós temos aqui Vários Elementos Que a gente pode falar Não vou me alongar muito Depois vocês podem Visitar lá Mas nós temos A página do Facebook Que atende aí A comunidade Nós temos O O O canal No YouTube Que tem vários Vídeos também Inclusive os vídeos São Acessíveis Porque eles têm A parte Do Como é que é Do Para surdos Cegos Então tem o áudio Tem a legenda E tem libras E tem várias imagens Também Para quem Não é cego Nem surdo E tem aqui Também o canal Do Instagram É canal Que chama Não sei E o importante Diz que basicamente Todos esses canais Foram criados por alunos Então projetos De alunos Que entram Como colaboradores Como bolsistas Estagiários E eles Desenvolvem Esses trabalhos De criar esses canais E hoje Com o evento Da pandemia Eles estão meio parados Mas durante a pandemia Também nós tivemos A ideia De criar A mostra virtual Do laboratório Então a gente está Criando esse site Alimentando ele ainda Para fazer O lançamento Né Num projeto De extensão Durante a pandemia Para que Todas as informações Do Face Do Instagram Do Youtube Sejam concentradas Nesse site aqui E nós temos As informações Mais Importantes Queria agradecer O evento Muito obrigado Estamos à disposição Para quem quiser Perguntar Então agradecemos A fala De todos Os nossos Compreens Da mesa Vamos estar Abindo Para as perguntas De quem Está lá Assistindo No nosso Youtube Vou projetar Na tela Para vocês Aí vocês Decidem Se respondem todos Ou se Uma dúvida Direcionada Aí a pessoa Responde E queria Agradecer Que é Uma coisa Bem importante A divulgação Científica Como se Então Esse evento Já faz parte Dessa divulgação Científica A gente divulga Essa divulgação De vocês Às vezes Até os próprios Estudantes Da universidade Eles não estão Cientes Do que acontece Os resultados São objetivos E essa valorização Depende muito Desse conhecimento Da sociedade E também Do meio Científico Então é algo De bastante valia Para nós Estudantes E também Para a sociedade Esse tema Dessa mesa E essa discussão Entre vocês Vou estar colocando Aqui a Primeira pergunta Se vocês quiserem Eu leio Então vocês Leiam Só percebendo A necessidade Da divulgação Científica Em períodos Como vivemos Atualmente Terra plana E negacionismo Das vacinas Posso falar Um pouquinho Sobre isso? A gente Realmente É inacreditável Como a gente Teve que chegar A esse ponto Para dar valor A divulgação Científica A própria Vocês viram Na minha apresentação Eu falei Da Tata Pasternak Ela tem um TED E vocês podem Encontrar No YouTube Ela fala Justamente disso A comunidade Científica Ela foi Ela foi deixando As coisas Acontecer Ela coloca De certa forma Uma culpa Na própria Comunidade científica Que ela participa Que as coisas Foram acontecendo E a gente Foi levando Na brincadeira A gente Foi achando Engraçado Muita coisa Então Terra plana Por exemplo Todo mundo Achava engraçado Todo mundo Achava engraçado Chegou um ponto Que a gente percebeu Que aquilo ali Não era uma brincadeira Aquilo ali Estava sendo Realmente Tida como Uma verdade Por muitas pessoas Então tem Canais no YouTube Tem sites Tem pessoas Que se reúnem Para falar Para falar Sobre isso Eles acreditam Muito Nas provas Que eles trazem Para mostrar Que a Terra É plana Por exemplo Então A gente foi deixando A Natália fala isso A gente foi deixando Aí tinha alguém Que falou assim Ah, mas vacina Causa autismo A gente achou engraçado E falou assim Meu Deus Que povo louco A gente foi deixando Chegou um ponto Que a gente percebeu Que deixar Os loucos Falarem É muito perigoso Porque os loucos Eu estou colocando Essa palavra loucos Inclusive Entre aspas Porque eu acho Que essas pessoas Não são loucas Coisíssima nenhuma Elas têm uma intenção Essas pessoas falando Elas falam De uma forma Que Emociona mais Chama mais a atenção Das pessoas Do que a forma Como a gente fala Então por que Que a divulgação científica É importante Porque leva uma linguagem Que todo mundo entenda E a gente tem que fazer Não só uma linguagem Que todo mundo entenda Mas fazer de uma forma Que chegue Ao coração das pessoas Então a gente Estava até discutindo Outro dia Numa aula Sobre o uso De gírias Sobre o uso De uma forma De uma linguagem Mais coloquial Então é importante A gente fazer isso Porque a gente chega Próximo dos jovens A gente chega Próximo das pessoas Para quem a gente Está falando Se a gente Continua falando De uma forma Que só os nossos Pares entendem A gente não chega A essas pessoas A gente está achando Que os loucos Cheguem mais próximo Porque eles falam De uma forma Que chegam Até as pessoas Muitos deles Como muitos líderes Religiosos fazem Estudam sobre isso E a gente não estuda Sobre isso A gente estuda Sobre o nosso campo De pesquisa Nosso campo De trabalho Mas a gente não estuda Como chegar às pessoas Como se comunicar Com as pessoas E aí essas pessoas Estudam E sabem Como dizer Sabem como Disparar gatilhos Por exemplo Na mente das pessoas E a gente não faz isso Então a gente precisa Realmente tomar Como Aquele Aquele susto Realmente com a pandemia Para entender A necessidade Da divulgação científica É Nós somos culpados Desculpa Lu Pode falar Pode falar Pode falar A academia é culpada disso Porque nós nos omitimos Durante muito tempo Então essa questão Da divulgação científica Ela está sendo Uma coisa mais Assim dos momentos atuais E como o Alcione falou Realmente Pessoas que não são da área Elas estudam para falar Eu tenho livros Sobre evolução Escrito Por pastores Eu não estou querendo Generalizar São coisas diferentes A gente não pode misturar Mas quem tem que divulgar O conhecimento científico É quem faz a ciência Produz a ciência E a gente tem que fazer Isso da melhor forma Porque se a gente não fizer Vai acontecer O que está acontecendo Atualmente Então o nosso papel É realmente Divulgar De forma correta E trazer aqui Uma linguagem acessível Para que as pessoas Entendam Com exemplos Do seu dia a dia É isso aí Sobre isso Eu acho que vai muito Em função daquilo Que a Alcione Ela falou Lá no começo Do financiamento Das pesquisas Então Como a gente é mal Financiado A gente também Acaba divulgando mal A gente faz aquilo Que Como a Ana também Falou Na apresentação dela A gente acaba Divulgando Aquilo que Não tudo Que a gente faz A gente não consegue Divulgar Nem cientificamente Nem na extensão Tudo que a gente faz Porque a gente Falta Um exemplo disso É o Vila da Ciência O Vila da Ciência Ele foi morto Pelo financiamento Então Era uma coisa Que movia As escolas Que trazia A ciência Mais perto Das pessoas E ele acabou Sendo Deixado De lado Por questões De financiamento E tal Então Isso não é culpa Da universidade É culpa De uma Política De governo Acho que Nacional E aí também Eu não estou falando Desse governo Ou de outro Mas é falta De uma política Mais de Conscientização Mesmo da população E a população Também exigir Mais isso Eu sempre falo Com meus alunos E acabo sendo Repetitivo Na última aula Eu falei isso Que a gente tinha Que seguir o exemplo Da Argentina Que ela Em cada cidadezinha Ela tem um museu Que vai empregar Lá um paleontólogo Um biólogo Um químico Um museólogo Cidadezinha Lá de 10 De 5 mil Habitantes Tem um museu De ciências Naturais Então É uma Cultura E isso Tem que estar Isso tem que ser Mais cultural Da população Exigir isso O maior conhecimento Mas também Políticas de governo Que incentivem isso Para que a gente Consiga fazer Uma ciência De verdade Porque só assim A gente consegue Se libertar Desses absurdos Porque a população Bem formada Não vai mais cair nessa E isso não vai Se proliferar Douglas De Almeida Ele fala Uma parceria entre as escolas E a universidade Para divulgar Com a ciência E formação De novos cientistas Realmente É de extrema importância Porque A gente tem Muitos exemplos No próprio No próprio Projeto Agora Do Ladique A gente tem Um aluno Que quando ele Entrou no projeto Agora através Do Química Na Caatinga Que ele se tocou E falou assim Poxa Agora eu faço Parte do Ladique Eu falei Sim Você faz parte Do Ladique Ele falou assim Que massa O projeto Que me fez Gostar de ciência Gostar de química Eu estou participando Então A gente tem Muitos desses Desses casos Eu acho que Biologia deve ter também O pessoal de Geossciências Deve já ter visto Alguém falar isso Essa aproximação Que a gente faz Através dos projetos Que vão para as escolas Ou que vão para outros lugares Também Mas nosso público Maior Sempre são as escolas Faz com que o estudante Ele tenha essa vontade Ele desperte essa vontade Tem muito estudante Que não sabe Que ciência Que cientista É uma profissão Você ser cientista É uma profissão Você ser professor de ciência É um cientista também Então Tomando consciência Dessas coisas Eles passam a considerar A ciência Como uma possibilidade De profissão Para eles Que eles não consideravam Antes Eles nem sabiam Que era possível Na mente Da maioria das pessoas Principalmente dos jovens Que ainda não foram informados O cientista É aquele ser brilhante Que surgiu Magicamente No mundo E foi parar Dentro de uma Instituição Para criar coisas Maravilhosas Para a gente E não é assim Os cientistas São pessoas comuns Que se interessaram Por algum assunto Alguma questão Algum problema E foram lá E buscaram Resolver esse problema Então eles precisam conhecer Essa realidade da ciência O que é a ciência Para também Quererem entrar na ciência A gente não pode esperar Que eles do nada Queiram fazer química Principalmente química Gente Biologia Acho que sofre Um pouco menos com isso Mas química É um absurdo Ninguém quer fazer química A gente teve aqui Esse ano passado No curso de química A 15 Que a gente teve A sorte A felicidade De ainda ter Vários Alunos querendo fazer Tanto pelo Enem Quanto pelo vestibular Mas em Tapetinga mesmo A gente teve Uma baixa Muito grande De pessoas Procurando fazer O curso de química Então a concorrência Foi muito baixa Nós tivemos casos Assim De ter Dois, três alunos Só que passaram Que quiseram Pelo menos estar ali dentro E passaram Lógico Na seleção Então a gente precisa Trazer mais gente Boa Para a área Gente que ainda Não pensou Em fazer Começar a pensar Porque é assim Que a gente faz ciência Trazendo pessoas Que tenham vontade Curiosidade E queiram resolver problemas É de fato Isso que o Sônia falou E por exemplo Eu tenho uma aluna Uma orientada Que acabou de defender Uma monografia agora Sobre o clube De ciências Galápagos E aí na pesquisa dela Ela analisou Esses estudantes Então são de escolas Que participam do clube E aí os estudantes Falaram Nas suas falas Eu nunca imaginei Que eu fosse capaz De escrever um projeto De pesquisa Eles achavam Que era coisa De outro mundo Era para um cientista Maluco Como essa ideia Errônea De cientista Que a gente tem Quando eles veem A possibilidade Que eles têm De fazer ciência No dia a dia Abre um outro olhar Um outro mundo Para eles Então a universidade Tem esse papel Vai desmistificar Essa questão Da ciência A gente sente O maior Orgulho Quando eu Tinha uma aluna De biologia Agora esse ano Que ela falou Professor Eu fui Daquela turma Da escola Que veio no passado Tal dia Assim assado E aí Eu me interessei Pela biologia Naquele dia Que eu visitei Os laboratórios Aqui E fiz o vestibular E falei Olha só Que legal Quando um aluno Ele entra Por esse motivo A gente fica Completamente Satisfeito Com isso Então Isso tudo É divulgação E agora Eu quero fazer Uma ressalva Também aqui Diretamente Para os alunos Que estão assistindo Que a gente Precisa deles Porque Muitas vezes Nós Enquanto Professores A gente está Muito imerso Nas burocracias Do dia a dia Nas coisas E a gente precisa Dos alunos Então todos Esses projetos Que eu falei Aqui Do site Do Instagram E mesmo Os projetos De pesquisa Todos eles São Levados A frente Pelo que os alunos Então é eles Que fazem Acontecer Então eles Têm um papel Importantíssimo Nessa parte Da divulgação Sem eles A gente não consegue Fazer E também Eles que quebram Os galhos Porque Às vezes A gente até Tem receio Tem vergonha De trazer Uma Visitante No laboratório Porque a gente Está com o microscópio Quebrado A gente está Com Rota De equipamento Eu saio Para comprar O material Que faltou Do próprio bolso Mas é eles Que dão Um jeito Eles que pegam A moto E compram Então Essas coisas Também são Importantes E a gente E a gente E a gente Deveria ser Mais valorizado Quanto a isso Tirar um pouco A gente Da burocracia E Privilegiar Quem faz Essa divulgação Então Quem faz A divulgação Deveria ser Direcionado Para Para isso Tanto nós Professores Quanto os Alunos Então Ter um Certo Não digo Privilégio Mas um certo Conforto Para que Uma equipe Dentro da universidade Nos proporçoe Essa Melhor Uma vida Mais Verdade Essa É a minha Queixa Acredito Que Como o professor Falou Ele já Emenda Essa pergunta De lá Como os alunos Podem ajudar A falar De Eu acho Que os alunos Tem que ter Interesse Mesmo Assim Tem que partir Com uma força De vontade Pessoal Também Colocar a mão Na massa Tem que partir Muito Do interesse Do aluno Ter Essa vontade De trabalhar Junto com o professor Para divulgar Porque as vezes A gente tem vontade De divulgar Cientificamente Mas a gente Não tem o apoio Necessário Então assim O aluno Tem que estar Disposto A contribuir Ajudando Ao professor E aí Que é bem Por aí Eu estou contemplada Com as falas Do seu Alex Na isla A universidade Tem algum projeto Divulgação científica Não Não, não, não Não tem não Na verdade A universidade Deveria ter Na verdade Todas as universidades Deveriam ter Existe inclusive Um aluno Da gente Estava fazendo Um TCC Ele descobriu Que teve um projeto De lei Alguns anos atrás Muitos anos atrás De um deputado Que instituía Nas universidades A obrigatoriedade De professores Dos cientistas Professores Eu vou falar assim Todos os professores Mas aqueles pessoas Que desenvolveram pesquisas De divulgar Suas pesquisas Fazer divulgação científica Esse projeto Nunca saiu Do projeto Nunca virou Nunca virou Nunca virou De lei Nunca virou lei Então A gente sabe Que tem universidades Que privilegiam Muito esse tipo De trabalho E há poucos anos Na verdade O CNPq Começou a fazer Essa valorização Do próprio Lattes Quando a gente vai Vai preencher Tem lá É uma atividade Para valorização Da ciência A gente coloca Porque é uma forma De valorização Mas a nossa universidade Mesmo Ainda sinto Muita necessidade Da universidade Acordar para isso A gente faz Realmente de forma isolada Cada um no seu projeto Ou nas parcerias Que a gente faz Aqui nós três Mesmo somos parceiros E muitos outros Tem alguns outros Colegas que são Mas no geral A própria universidade Não incentiva A gente a fazer Então como o Luciano falou Precisava ter Um certo privilégio O privilégio Não é no sentido De deixar a gente De fora Ser seres Maravilhosos Da universidade Mas que a gente Que eles entendessem O trabalho que a gente faz E colocasse isso Grosso modo Como a gente fala Colocasse no pitch A gente precisa Colocar isso no pitch Que é o nosso plano de trabalho Isso precisa entrar Então o trabalho Que eu faço Por exemplo Instagram Em blogs E tal E Twitter Isso não entra no meu pitch Mas eu estou trabalhando Eu estou trabalhando O trabalho que os alunos fazem Que ajudam a gente Como o professor Luciano falou Os alunos são indispensáveis O que a gente faz hoje A grande maioria Foi criada pelos próprios alunos Eles foram dando sugestões A gente foi fazendo A gente Lá no LADIC A gente deixa os alunos à vontade Então Esses alunos Eles precisavam Ter dentro dos seus currículos Essas atividades Realmente privilegiadas A gente sente Dentro da UESB Aí agora eu vou ter que Falar de uma forma Bem mais franca Que realmente A pesquisa Ela é mais privilegiada Do que a extensão Em vários aspectos Eu sei que isso Não é uma coisa Só da UESB Mas eu vejo Outras universidades Que realmente valorizam O extensionista E aqui na UESB A gente não tem Essa valorização A gente que faz extensão De forma isolada Trabalha com divulgação Na extensão De forma isolada Realmente A gente não tem Um apoio Da universidade em si E não tem algo Que seja institucional Que necessitava É porque Assim A dinâmica Acho que está É ao contrário Que se privilegia Muito mais A pesquisa Porque é mais importante Ganhar pontos No LATIS E nas agências De fomento Em função Do nível Da pesquisa Das universidades Então Se pensa muito mais Hoje Nesses fomentos E nas agências De fomento Para garantir Os recursos Não se pensa Lá na comunidade Que precisa Dessa extensão E precisa Se informar Mas só para responder A pergunta Da Maísla Tem Até tem Um setor Na UESB Alcioniana Que é Ascon Que ela É um setor Não é um Órgão Que incentiva É um setor Que tu tem Que entrar lá Preencher um formulário Da tua Atividade Dizendo o que As viagens As viagens a campo De fazer um Documentário Porque aí É uma viagem Cheia de aventuras E tal A gente vai para um lugar desconhecido Mas aí O rapaz Que tinha que ir para filmar E tinha que ter equipamento Tinha que ter diária Para viajar com a gente Tinha que ter Agenda no fechável E sabe Aquelas coisas Que não rolam Então a gente A gente faz por conta própria Mesmo Que é mais fácil Está dentro do nosso alcance A gente consegue Se organizar melhor Não envolve tantas pessoas Estranhas Ao nosso trabalho Acho que é mais ou menos por aí É muito de forma pontual E bem burocrático Então não funciona mesmo Não Então A gente agradece novamente Nos professores Infelizmente A gente não vai ter como Colongar essa discussão Que é muito necessária E que é muito interessante Mas A gente tem que continuar A programação logo mais Então a gente agradece O acesso Dos nossos Ministrantes Componentes Aqui na mesa E a gente informa Que logo mais Às vezes A gente tem a nossa palestra De encerramento Estão todos convidados E mais uma vez A gente agradece O nome da comissão organizadora A vocês Que foi uma mesa redonda Muito importante Muito agradecedora Se vocês quiserem Deixar a mensagem final Está bem Obrigadão É agradecer Mais uma vez A vocês A todo mundo Que participou As perguntas Tem um bocado de perguntas Gente Surgiu um monte de perguntas Aqui Infelizmente A gente não pode responder todas Eu vou tentar responder aqui No próprio chat Depois se alguém quiser conversar Passei meu e-mail também Aqui Alguém pediu o e-mail No chat Eu mandei Mas estamos aí A gente está sempre disposto Luciano Bige A conversar A falar sobre o nosso trabalho Gente O que a gente mais gosta É falar do nosso trabalho Pode perguntar pra gente A gente ama falar do trabalho da gente Eu não estou falando Eu, Luciano e Bige Não É professor de modo geral Pesquisador de modo geral A gente adora Então pergunta Manda e-mail Manda mensagem Nas redes sociais Que a gente responde Viu? Eu pelo menos respondo Eu sei que os colegas também São desse São dessa opinião Verdade Inclusive vou aproveitar O evento aqui Para chamar os alunos de química Gente Estou precisando de alunos Para estudar o projeto E fazer divulgação científica Também Quem sabe Não é? A gente pode pensar isso aí Tá bom? Muito legal Parabéns aí pelo evento Foi bem boa a discussão Parabéns É Eu quero agradecer também O pessoal está de parabéns Da organização Obrigado Então nós encerramos aqui Lembrando o pessoal Que tem a presença no chat E às seis A gente tem a palestra Com o professor Valtero Ela parece o encerramento Do nosso evento Obrigado E até logo mais Até a gente Tchau